Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, suas famílias, nesse período de quarentena. O distanciamento social é extremamente importante, vocês sabem disso, para que a gente consiga conter a disseminação desse coronavírus. Mas, como a vida continua, os estudos também continuam, é claro, né? Vocês se lembram que nós estávamos conversando sobre um assunto novo, chamado histologia. Neste caso, no oitavo ano, histologia humana. Bom, vamos dar continuidade a este assunto e, consequentemente, revisando a parte anterior e acrescentando dados novos. Vamos lá? Bom, voltando ao conceito de histologia. Histologia humana, nesse caso, é a parte da biologia que estuda os tecidos do nosso corpo. E o que é um tecido, para falar a verdade? Tecido é um aglomerado de células, que não precisam necessariamente serem iguais. Elas variam em número, em forma e, consequentemente, variam em funções. Neste caso, o que elas têm em comum é que todas se agrupam para realizar uma determinada função. Estão lembrados que nós já estudamos os níveis de organização dos seres vivos, que são célula, tecido, órgão, sistema ou aparelho e organismo. A partir de agora, estaremos estudando a histologia, que é a parte que estuda exatamente os tecidos. Portanto, nosso corpo, ele apresenta um conjunto de tecidos específicos. Na verdade, são quatro tecidos básicos. Quais são os tecidos básicos do nosso corpo? Tecido epitelial, o tecido conjuntivo, também chamado conectivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Aí vocês encontram as características físicas de cada tecido. Histologia não é uma matéria fácil, porque, afinal de contas, os tecidos são microscópicos, já que as células são microscópicas. E, na maioria das vezes, a gente tem uma noção errada deste conteúdo. E tentamos entender como é que ele funciona na forma visual. Mas, como são microscópicos, aqui estão quatro lâminas comparativas de tecidos. O tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Percebam que nós conseguimos observar características diferenciais em cada um. Cada tecido é formado por dois componentes principais. As células, é claro, que o compõem e que são variadas. E uma substância que está entre as células, que ganha vários nomes, pode ser chamada de substância intercelular, está entre as células. Substância fundamental amorfa, substância extracelular, estando entre as células, está do lado de fora, ou simplesmente matriz. Cada tecido vai apresentar uma qualidade de célula e uma qualidade de matriz. Portanto, estes são os dois princípios fundamentais que diferenciam cada tecido. Bom, o primeiro tecido que nós vimos, e agora fazendo uma revisão geral básica sobre ele, é o tecido epitelial. Como o próprio nome indica, os epitélios nos revestem. Neste caso, o tecido epitelial, ele apresenta características muito próprias. É um tecido de muitas e pequenas células, numerosas, porém justapostas. Neste caso, como o aglomerado de células se aproxima muito, não há como ter uma substância intercelular em grande quantidade. Então, a primeira característica, rico em células pequenas, numerosas e justapostas, e pobre em substância intercelular. E tem uma característica nova, que é importante. Esse tecido não apresenta irrigação sanguínea, ou seja, não tem vasos capilares que o irrigam. Neste caso, ele tem que receber irrigação sanguínea, trazendo oxigênio, trazendo nutrientes às células, por meio da irrigação dos capilares sanguíneos dos tecidos conjuntivos adjacentes. Uma outra característica importante é que suas células são constantemente renovadas. Posteriormente, vamos aprender que a divisão celular que dá origem às células iguais do mesmo grupo, se chama mitose. Então, resumindo, o tecido epitelial apresenta grande divisão mitótica. Ainda sobre esse tecido epitelial. Nós temos aqui um desenho que tem um corte transversal da pele, mostrando como o tecido epitelial se mostra na pele. A primeira coisa que a gente lembra quando fala de tecido epitelial é da pele. Mas uma coisa que tem que ficar bem claro para vocês, a pele não é um tecido, a pele é um órgão. E sendo órgão, vocês já conhecem o significado de órgão. Órgão é um conjunto de tecidos, por isso a pele é um órgão, ela apresenta mais de um tecido. Para vocês terem uma ideia, a primeira parte da pele, denominada epiderme, é feita de tecido epitelial. Existe uma lâmina basal entre epiderme e aderme, que é a segunda parte, já composta de tecido conjuntivo, que posteriormente falaremos sobre ele. Então, aqui nesse desenho, vocês veem claramente uma lâmina superficial de tecido epitelial, uma lâmina basal entre os dois e uma lâmina profunda de tecido conjuntivo. E nesse tecido conjuntivo é que são inseridas as glândulas, as raízes do cabelo, que nesse caso se chamam bulbos capilares, os vasos sanguíneos que irrigam o tecido epitelial, como eu acabei de dizer. Então, vamos lá. As funções e a localização do tecido epitelial. Primeiro, revestimento externo, compõe a epiderme, que é a primeira camada da nossa pele, como eu acabei de dizer. Segundo, forma as estruturas queratinizadas da nossa pele, que são unhas, cabelos ou pelos ao longo do corpo, as calosidades, as almofadilhas que alguns animais têm, puxando um pouco para a zoologia e saindo do corpo humano, os chifres, os cornos, os cascos, as garras, são todas estruturas queratinizadas da nossa pele, que tem origem no tecido epitelial, com várias funções, né? O revestimento interno, isso é interessante. O nosso corpo, ele apresenta cavidades e órgãos internos, como vocês sabem muito bem. Bom, esse revestimento interno, ele é separado de duas maneiras. Existem as mucosas, que são os epitélios que revestem internamente os órgãos que entram em contato com o meio externo, ou seja, os órgãos que têm cavidades. Nós temos vários órgãos que entram em contato com o meio ambiente e eles precisam de uma proteção, que é a função do tecido epitelial de revestimento interno, neste caso. Quem são as mucosas? A mucosa oral, que é a mucosa da boca, a mucosa nasal, que é a mucosa do nariz, a mucosa ocular dos olhos, a mucosa esofágica, a gástrica, que é do estômago, a mucosa anal, a mucosa vaginal, a mucosa peniana, dentre outras mucosas. Uma outra forma de revestimento interno são as serosas. Esse é o epitélio de revestimento interno, que reveste externamente os órgãos internos. É interno porque fica dentro do nosso corpo, mas nos órgãos internos ela está do lado de fora. As serosas mais conhecidas são as pleuras, ou pleura, melhor dizendo, que reveste externamente os nossos pulmões, o pericárdio, que reveste externamente o coração, o peritônio, que reveste externamente os nossos intestinos, delgado e grosso. Existem órgãos, como os pulmões, por exemplo, como o esôfago, que tem as duas, a mucosa interna e a serosa externa. Continuando as funções do tecido epitelial. Proteção contra a entrada de patógenos, que é o caso de vírus, bactérias. A gente está passando agora por uma pandemia de vírus e sabemos por onde ele pode entrar no nosso corpo. É claro que o tecido epitelial deveria fazer uma função ligada a isso, mas nem sempre ele é eficaz, né gente? Bom, proteção contra o excesso de raios solares, pela produção de melanina, que é o nosso filtro solar natural e que é produzido na nossa pele. Contra a perda ou ganho excessivo de água, contra a desidratação, nesse caso, contra o excesso de ganho de água, como quando estamos numa banheira, numa piscina, por exemplo. O tecido epitelial é um escudo de proteção contra isso. Contra choques mecânicos, que são as pancadas, a maioria das lesões, né? E etc. Absorção de nutrientes, que é uma função ligada ao nosso intestino. Vocês já aprenderam, já sabem desde quando crianças, que o intestino é o responsável por absorver os nutrientes dos nossos alimentos. E quem faz isso é o tecido epitelial. Forma as glândulas. O que são glândulas, na verdade? Glândulas são estruturas que podem ser unicelulares ou pluricelulares, ou mesmo órgãos, responsáveis por fabricar uma substância que nós chamamos de secreção. Então, as glândulas são estruturas que secretam substâncias. Mais tarde, nós veremos em capítulos posteriores do nosso livro, a classificação detalhada de cada glândula. Por enquanto, saibamos que as glândulas são originárias de tecido epitelial e não se localizam na epiderme, apesar de serem feitas a partir do tecido epitelial. Tem que se localizar na derme por uma questão de falta de espaço, por uma questão de regeneração, já que se elas estivessem na epiderme, elas sairiam com o tempo, se queratinizariam e sairiam. Isso é impossível que aconteça no nosso corpo. Então, elas são de origem epitelial, mas se localizam no tecido conjuntivo do nosso corpo. Elas têm três tipos. Glândulas exócrinas, glândulas endócrinas e glândulas anfícrinas. Como eu disse, mais tarde veremos com detalhe esse assunto. Uma outra função do tecido epitelial é a recepção de estímulos nervosos. É no tecido epitelial que se localizam receptores nervosos, que nos dão a capacidade do tato, como vocês bem sabem. Aqui existe uma demonstração, vamos dizer assim, de um esquema mostrando onde o tecido epitelial poderia estar em nós. Aqui há o esôfago, que é uma função de proteção quando o alimento desce. A secreção estomacal, que é produzida pelas glândulas mucosas do estômago, o nosso soco gástrico, nesse caso, a filtragem dos rins, que tem a função de filtrar o rim e é necessária uma absorção e filtração do sangue. Os capilares sanguíneos, que têm os epitélios extremamente permeáveis para que haja uma troca de substâncias entre eles. A nossa pele, que eu acabei de dizer, com função protetora e as demais funções dela. O intestino, com função de absorção. O pulmão também, com função de absorção, só que nesse caso específico para respiração. A traqueia, eu já expliquei em sala, não sei se vocês estão lembrados. A nossa traqueia tem um epitélio traqueal extremamente ciliado. E são esses cílios, as células da traqueia, são ciliadas para que haja uma proteção. Eles se movimentam o tempo todo. E quando inalamos uma poeira, por exemplo, são essas células da traqueia as responsáveis por eliminar essa partícula estranha, impedindo que esta adentre os nossos sistemas expiratórios. O de cada um, é claro. E a sensação, como eu acabei de dizer, que é a função nervosa do nosso tecido epitélioal. Bom, o segundo tipo de tecido são os tecidos conjuntivos ou conectivos. São colocados no plural porque existem vários subtivos de tecidos conjuntivos, como falaremos posteriormente. Primeira coisa, ele é o tecido mais abundante do nosso corpo. Tem função geral de preenchimento, por isso é o mais abundante. Todos os espaços do nosso corpo que não tem tecidos específicos, epitélioal, nervoso ou muscular, são preenchidos por tecido conjuntivo, de diversas formas. É a primeira característica importante que nós vemos nesse tecido. O que diferencia um tecido conjuntivo do outro, como acontece em qualquer outro tecido, mas especificamente nos subtipos do tecido conjuntivo, é a qualidade das suas células, que tipo de células cada tecido conjuntivo apresenta, e a qualidade da sua matriz ou substância fundamental, amofa, ou substância intercelular, como nós já dissemos várias vezes. Eu vou chamar de matriz que fica mais fácil. A matriz do tecido conjuntivo é extremamente variável e ela é a responsável maior pela caracterização de cada tipo de tecido conjuntivo. Esses tecidos conjuntivos apresentam diversos tipos de células que variam na sua forma, na sua função e no seu número. Uma grande quantidade de matriz. Vamos fazer uma comparação entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Vocês se lembram que no tecido epitelial o número de células é muito grande? No tecido conjuntivo o número de células é menor. Vocês se lembram que no tecido epitelial as células ficavam justapostas? Então, no tecido conjuntivo, sua maior característica são as células distanciadas umas das outras. Consequentemente, uma grande quantidade de matriz. A matriz extracelular do tecido conjuntivo normalmente é feita por uma parte de natureza proteica. Existem fibras proteicas de diversas proteínas diferentes que vão caracterizar esses tecidos conjuntivos variados. Os subtipos de tecidos conjuntivos são diferentes entre si e apresentam funções diferentes. Só que todos eles são tecidos conjuntivos. Aqui vocês têm uma visão geral do nosso corpo, de uma parte do nosso corpo, com os principais tecidos conjuntivos. Não estão todos, porque na verdade são oito subtipos. Mas só para vocês terem uma ideia geral. O tecido conjuntivo, que se chama propriamente dito frouxo. O tecido conjuntivo ósseo. O tecido conjuntivo cartilaginoso. O tecido conjuntivo fibroso, que neste caso é o tecido conjuntivo propriamente dito denso. O tecido conjuntivo sanguíneo. O sangue é um tecido. Nós já dissemos isso na aula anterior. O tecido conjuntivo adiposo. Ainda que não estão demonstrados aqui. O tecido conjuntivo linfático, que nós chamamos de linfa. E o tecido conjuntivo reticular ou hematopoético, que nós chamamos vulgarmente de medula óssea. extremamente importante no nosso corpo, em se tratando do tecido conjuntivo sanguíneo, principalmente. Bom, chegamos ao final desta aula. Na próxima aula falaremos detalhadamente sobre cada um dos tipos de tecidos conjuntivos. Fiquem bem e até mais! Fiquem bem e até mais!